A Associação dos Profissionais de Propaganda de Verão Preto, a APP, organizou o 23º encontro dos publicitários da cidade. Mais detalhes sobre todo esse evento você vai conferir agora aqui no radarnews.com.br. É muito importante o evento desse porte que reúne veículo, agência, tem pessoal de marketing aqui também, onde a gente faz network, conversa sobre trabalho, conversa não necessariamente sobre trabalho também, a gente interage entre agências, entre veículos, é muito importante. Esse evento é muito legal porque a gente consegue reunir todos os profissionais do meio, é bacana, é um relacionamento, é uma oportunidade que a APP nos dá para integrar, interagir e se aproximar do meio publicitário. Bom, eu vou falar, além de ser assessor da diretoria da Associação Comercial de Ribeirão Preto, eu sou diretor da APP também nos últimos 12 anos. Então, a gente que participou de toda a organização desse evento, desses anos todos, eu repito sempre o seguinte, que a APP tem eventos de muito prestígio, como os festivais, que são eventos que eu considero assim, eventos de trabalho. Esse aqui é um evento que a APP faz realmente para o publicitário se descontrair, se divertir, se encontrar com os amigos e aproveitar bastante como festa mesmo. Então, essa é a festa da APP anual. A gente trabalha com vários veículos e fornecedores o ano todo e eu acho que aqui é uma oportunidade de a gente estar em contato com essas pessoas que muitas vezes a gente conhece por telefone, por e-mail, e aqui a gente vê cara a cara, é importante essa integração, é importante você conhecer e você estar ligada a essas pessoas também, porque você vai trabalhar o ano todo com elas. Eu acho muito importante, porque normalmente a gente fica dentro do escritório, no ambiente de trabalho, aqui a gente pode vir, descontrair, trocar ideia com os veículos, com os meios de comunicação. É um ambiente onde a gente pode trocar várias ideias, fugir da rotina que é a agência, no meu caso.